Bom dia, Portugal. Vamos ver o tempo que faz. Lás Eduardo, previsões. Para hoje, um dia que começou com muita resmoblina no voeiro matinal, mas que vai diminuindo, como vamos ver em breve numa imagem de satélite. Temos a passagem de uma superfície frontal pelos Açores, com bastante atividade, e há também uma depressão, uma tempestade subtropical, aqui imediatamente a sul da imagem, que é a teta, que bate o recorde, que já é a 29ª que acontece este ano, o número de depressões com o nome no Atlântico, foi batido hoje esse recorde. Podemos então ver aqui que nesta imagem do visível, temos no território continental ainda muitas zonas com nebulinas e nevoeiros, mas podemos ver que já há muitas zonas também, já predomina o céu pouco nublado ou limpo. É esse o cenário que temos para hoje, portanto, nebulinas ou nevoeiros a dissiparem, mas que poderão persistir entre as os montes e na beira alta durante o dia. Temos também o vento em geral fraco do quadrante leste, temporariamente no litoral vai superar de noroeste. Quanto a temperaturas, máxima 17 graus prevista no litoral, no interior 15 graus de máxima para Viseu, 12 graus de máxima para Bragança e Vila Real. Para a região centro um cenário semelhante, em alguns locais nobulinas ou nevoeiros que irão dissipar e vai predominar o céu pouco nublado ou limpo, temperatura máxima 16 graus em Lisboa, 18 para Santarém e Coimbra, 19 de máxima para Leiria, mais para o interior 12 graus de máxima para Aguarda, 15 para Castelo Branco, 16 para Porto Alegre. Na costa ocidental vamos ter ondulação de noroeste com 1 a 2 metros de altura. Para a região sul, de um cenário também de nebulinas ou neveeiros matinais em dissipação, tornando-se o céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco do quadrante leste, na costa ocidental temporariamente durante a tarde a superar de noroeste, e as temperaturas máximas de 18 graus para Setúbal e Leste, 19 para Évora, 21 graus de máxima para Faro. Na costa sul vamos ter ondulação de sudoeste inferior a 1 metro. Para o arquipélago da Madeira vamos ter um dia com períodos de céu muito nublado, possibilidade de alguns aguaceiros fracos, o vento do quadrante leste em geral fraco, temperatura máxima para o funchal 23 graus. Quanto à ondulação, ondulação de noroeste com 1 a 2 metros de altura, na costa sul de sudoeste com 1 metro. Para o arquipélago dos Açores vamos ter um dia em que já passou o sistema frontal, portanto no grupo ocidental temos vento de norte, moderada forte, uma temperatura máxima de 17 graus, períodos de céu muito nublado, mas para os restantes grupos ainda céu muito nublado, períodos de chuva por vezes forte, acompanhado de trovoada, e progressivamente à medida que a superfície frontal for passando vamos ter períodos de céu muito nublado e aguaceiros, o vento que sopra do sul forte, com rajadas da ordem dos 90 km por hora, e irá rodar para o quadrante norte e enfraquecer. Quanto à temperatura, temperatura máxima de 21 graus em Ponta Delgada, e vamos ter ondulação de noroeste com 2 a 4 metros no grupo ocidental, e do oeste com 2 a 4 metros no grupo central, e do sudoeste com 2 a 4 metros para o grupo oriental. Para o continente europeu vamos ter o predomínio do anticiclone, portanto pouca precipitação apesar das exceções de, por exemplo, Paris, Bruxelas com alguns aguaceiros fracos, mas vai persistir muito no voeiro em grande parte do continente europeu durante o dia de hoje, a justificar avisos meteorológicos em muitos países, temperaturas máximas de 8 graus em Berlim, 14 em Amsterdão, 16 de graus de máxima para Madrid. Obrigado José Duarte, até amanhã. Até amanhã. São nove...